A campanha nacional de gripe acabou de começar. Se você estiver com suspeita ou já tem o diagnóstico de dengue, é importante que você espere em torno de 48 horas após a melhora clínica do seu quadro infeccioso, que pode, na suspeita de dengue, ser descartado, mas pode ser outra coisa, e aí sim fazer a vacinação para a gripe. Isso porque nós não queremos que se confunda os sinais e sintomas dessa doença infecciosa, como eu falei, pode ser a dengue ou qualquer outra coisa, com supostas reações adversas que podem ocorrer após a vacinação da gripe.